...parlamentar de inquérito da barragem de Brumadinho, que discute com representantes da Vale, das vítimas e com a Defensoria e o Ministério Públicos, o acordo de reparação trabalhista proposto pela mineradora. Essa reunião continua a ser transmitida no portal almg.gov.br e no canal da Assembleia no YouTube. Agora são duas horas e doze minutos e nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Neste momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 954 e 970 a 970. 970.9 barra 2019. Os requerimentos números 2.245 a 2.253, 2.255, 2.258 a 2.264 e 2.331 a 2.341 barra 2019. O requerimento ordinário número 468 barra 2019 e comunicações da Comissão de Segurança Pública e dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Salve Souza Cruz. Após questões de ordem suscitadas pelo deputado Sargento Rodrigues, pela deputada Beatriz Serqueira e pelos deputados Coronel Sandro, Betão e Carlos Pimenta, proferem discurso aos deputados Carlos Pimenta, Cristiano Silveira e Betão. Neste passo, o presidente, nos termos do inciso 8º do artigo 83 do regimento interno, suspende a reunião por 30 minutos. Reaberto os trabalhos e esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões, duas, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 551 barra 2019 seja distribuído também à Comissão de Transporte, ficando mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e Administração Pública e aos demais atos processuais praticados até o momento, determinando, nos termos do artigo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, a anexação do projeto de lei 2813 barra 2015 ao projeto de lei 863 barra 2015, por guardarem semelhanças entre si e da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Segurança Pública. Após questões de ordens suscitadas pelos deputados Bruno Engler, Cleitinho Azevedo e Mauro Tramonte, o presidente verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Ontem, o deputado Betão estava fazendo seu pronunciamento, acabou a energia. Foca para frente. Então, com a palavra, deputado Arlen Santiago. Com a palavra, deputado Arlen Santiago. Na sua ausência, deputada Leninha. Com a palavra. Com a palavra, deputada Leninha. Na sua ausência, o deputado Betão. Com a palavra, deputada Leninha. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, público presente, trabalhadores da Assembleia e telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, ontem, como o senhor relatou aqui, eu estava a responder a um deputado, mas fomos interrompidos por falta de energia no plenário. E, sim, os deputados estão brincando, inclusive, foi um boicote. Mas, para retomar a discussão, um deputado aqui da Assembleia, ele veio até a tribuna elogiar a reforma previdenciária que está sendo feita lá no Congresso Nacional, a mando do governo federal, e atacou gratuitamente o Partido dos Trabalhadores. Então, aos me sentir no direito, de além de utilizar o artigo do Regimento 164, eu pedi a palavra para poder estar rebatendo as acusações. E vou fazê-lo hoje de forma bastante tranquila, porque é importante lembrar, hoje continuam as discussões, no segundo turno, na Câmara Federal, e o governo federal desembolsou 40 milhões de reais para cada deputado que votasse a favor dessa reforma da Previdência que está sendo apresentada. 40 milhões de reais, um total de 5 bilhões de reais que estão sendo destinados a deputados que votem nessa reforma, para aqueles deputados que estão votando na reforma, 5 bilhões de reais, sacaram 2 bilhões há pouco tempo, e hoje, ontem, mais 3 bilhões de reais para pagar essas emendas. Ora, eu pergunto, senhores deputados, senhora deputada, se essa reforma realmente fosse boa, precisava desembolsar e pagar 40 milhões de reais para cada deputado federal que votar a favor da reforma da Previdência? Eu fico perguntando, imaginem-se os senhores aqui, as senhoras, deputada Marília, o governador Zema querendo aprovar uma reforma da Previdência aqui no Estado de Minas Gerais e dando para cada deputado 20, 30, 40 milhões de reais emendas para o deputado votar a favor da reforma. Então, nós chamaríamos isso de quê? Se não, uma espécie de compra de votos com emendas parlamentares, porque os deputados sabem que essa reforma é prejudicial, os deputados sabem que isso vai custar muito caro nas suas bases eleitorais, Então, eles precisam das emendas parlamentares para poder suprir aquilo que eles vão perder aprovando essa emenda, essa reforma. E é uma reforma que introduz uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres com 40 anos de contribuição ininterruptas. Se quer desempregado, você pode ficar. É isso que eles estão aprovando. que vai diminuir a pensão por morte do cônjuge para metade do salário. É esse tipo de reforma que eles estão aprovando. Uma reforma que está sendo feita sem debate. Os deputados estão votando qualquer coisa a mando de alguém, e esse alguém são os banqueiros que têm interesse nessa reforma da Previdência. Os grandes acionistas, que não vai acabar com o privilégio de ninguém, porque os congressistas têm fundo de Previdência próprio, os juízes têm fundo de Previdência próprio, categorias que ganham próximo ao teto, que é o salário do presidente, têm fundo de Previdência próprio. Isso aqui vai mexer só com os assalariados do INSS. Vai atacar a população mais pobre. De lá que eles querem tirar os recursos. E com a propaganda, contratando grandes artistas que recebem milhões e milhões de reais por ano para fazer uma propaganda dessa reforma da Previdência. E os banqueiros ainda têm interesse, porque a capitalização individual que foi retirada, ela vai retornar, em breve, para a discussão entre os congressistas, que é aquela discussão que nós já fizemos aqui várias vezes, sobre acabar com a Previdência pública solidária de repartição entre gerações para aplicar uma cadeneta de poupança individual para cada trabalhador. Vai fazer com que os salários diminuem ainda mais quando forem se aposentar. Aliás, esta proposta que está sendo aprovada, ela prevê uma redução drástica no salário, porque agora vai ser contada sobre toda a média salarial do trabalhador, desde a sua juventude, quando ele começa a trabalhar, por exemplo, como um office boy, como nós temos aqui na Assembleia Legislativa, até ele alcançar o emprego dele, que ele ganha maiores salários. A perspectiva é que, quando ele se aposentava, vai receber em torno de 60% do que ele recebia. Então, essa é a proposta da Previdência. Então, eu não acredito como alguém, em sã e boa consciência, pode vir aqui fazer esse tipo de defesa. Ou está mal informado, ou está concordando com esse disparate a favor dos banqueiros. Então, é uma verdadeira bagunça que está sendo feita na Previdência, cheio de distorções, que ainda vão ser descobertas ao longo do tempo. Tem setores de trabalhadores que vão ter que trabalhar mais do que outros, porque não estão fazendo grandes observações, está sendo feito tudo a toque de caixa lá na Câmara Federal. E não era de se esperar outra coisa, porque o governo Bolsonaro é um governo que foi eleito para atender ao mercado financeiro. Absolutamente submisso aos interesses dos Estados Unidos. Um país que está quebrado. Os Estados Unidos estão quebrados. Ele devia 5 trilhões de dólares em 2008, uma dívida pública, agora passou para 15 trilhões. E ele arrasta tudo que está ao seu redor, a América Latina e outros países, nessa quebradeira que aquele país que exerce influência sobre boa parte do mundo está enfrentando. O império, quando ele desmonta, ele carrega, assim diz a história, leva tudo ao seu redor, junto com ele, quando ele quer manter ainda os seus interesses. Por isso que é importante, como dizia a deputada aqui ontem, as manifestações do dia 13, agora de agosto. E eu faço coro com a deputada Beatriz. É que lembrou, e também estamos convocando para o dia 13 do 8, a grande manifestação contra essa reforma da Previdência e contra os cortes da educação. Nós tivemos mais 1 bilhão e 200 bilhões de contingenciados. E o governo ontem liberou 3 bilhões para os deputados federais que votaram a favor da reforma da Previdência, deputado Virgílio. 1 bilhão e 200 contingenciados na educação a mais e liberaram 3 bilhões para os deputados federais. Eu não preciso aqui ficar falando sobre a diarreia cerebral do presidente da República. Essas questões vão aparecendo todo dia. nós temos coisas mais importantes para tratar. Poderia discorrer aqui sobre o nepotismo explícito que o presidente da República está querendo fazer, colocando o filho dele como embaixador nos Estados Unidos, que passou um tempo lá fritando hambúrguer. Eu imagino, deputado, se fosse o Lula querendo emplacar o filho dele como embaixador nos Estados Unidos. O que é que essa burguesia ia falar? É a elite econômica aqui desse país. Mas como a elite está aguardando a reforma da Previdência, eles estão tolerando. Estão deixando ele fazer o que quer. Eu sei que tem muitos deputados que estão confusos, assustados com essa situação. a cada dia que são revelados novas conversas entre o procurador e o juiz, que vai fazer um tabelinha para condenar o Lula. A cada dia que passa, saem novas conversas. Hoje, inclusive, o jornal Eu, País, é mais um jornal que se associou ao Intercept, porque verificou que as mensagens são verdadeiras. Aliás, o próprio Moro já falou que as mensagens são verdadeiras. Esse episódio dos hackers de Araraquara colocou ele numa confusão maior ainda. Mas é preciso tirar esse orgulho da frente, meus amigos. O País está indo para o buraco de forma acelerada, tão acelerada quanto o desmatamento da Amazônia. Eu quero cumprimentar, inclusive, a deputada Leninha, presidente da Comissão de Direitos Humanos, pelas congratulações ao Glenn Greenhalgh. Eu não estava aqui no dia, não pude fazer isso, mas eu votaria. porque é importante as conversas que estão sendo vazadas e que colocam, por exemplo, o Deltan Dallagnol em situação cada vez mais difícil, aquele do PowerPoint, que não tinha prova, mas tinha convicção, numa situação cada vez mais difícil. Então, senhor presidente, aliás, o projeto que foi apresentado agora, o Futura-se, que as pessoas estão dizendo que na verdade se chama Fatura-se, deputado professor Cleiton, que destrói as universidades públicas, vão transformar as universidades em organizações sociais para captar dinheiro junto a empresas. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria fazer essas colocações porque nós estamos vivendo um quadro muito sério aqui no Brasil e que eu acho que as pessoas deveriam se debruçar, principalmente os políticos, se debruçar mais sobre essas situações que nós estamos vivendo. e procurar ajudar a resolver, seja a pessoa de esquerda, seja a pessoa de direita, seja uma pessoa de centro, mas tomar pé da situação, que é muito grave a situação que nós estamos vivendo aqui no país. Por isso, deixo aqui, mais uma vez, o reforço para que a população se mobilize, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras que vão ser os mais prejudicados com a reforma da Previdência e com uma nova legislação trabalhista, pior ainda do que o Temer fez. A medida provisória 881, por exemplo, que libera o trabalho aos domingos. Então, as pessoas precisam se mobilizar e participar das grandes manifestações que vão ocorrer no dia 3 de agosto. Sr. Deputado, Presidente, agradeço a tolerância. Obrigado. Muito obrigado, deputado Betão. Com a palavra, deputado Evie Grivo. Com a palavra, deputado Evie Grivo. Pessoal, ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, ausência, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Bartô. Com a palavra, deputado Bartô. Com a palavra, deputado José Reis. Nobre presidente, senhoras e senhores colegas aqui presentes, é um prazer imenso retornar a esta tribuna. Vindo lá das barrancas do Velho Chico, em extremo norte de Minas, e trazer, mais uma vez, um abraço daquela gente e, da mesma forma, externar nossos descontentamentos, as argruras vividas e, principalmente, com as últimas notícias. Dentre elas, a primeira, logo notícia de capa, o fechamento dos inúmeros cartórios no Estado de Minas Gerais e, especialmente, da nossa região. A segunda, não menos trágica, o sumiço, senhor presidente, de uma BR, a BR-030, BR criada há mais de 50 anos para a interligação de todo o Nordeste com o Centro-Oeste, com o Distrito Federal. Simplesmente, de um dia para a noite, a BR desapareceu dos quadros viários do Estado de Minas Gerais indo para o outro Estado. Quero aqui, ainda em tempo, externar o meu agradecimento a todos os participantes da cidade de Bonito de Minas e Cônigo Marinho para o término na data de ontem dos festejos do Senhor Bom Jesus, onde estive a oportunidade de estar neste final de semana, ganhando um abraço e levando também o meu abraço, deixar aqui a todos que nos ouvem neste momento, a todos os munícipes desses dois municípios, os meus parabéns pela organização dos festejos, a todos os devotos, a todas as pessoas ali envolvidas. Mas, trazendo aqui a minha indignação da BR-030, BR-030, para quem não conhece o traçado original, ela sai desde o porto de Itabuna, Ilhéus, vem pelo Estado da Bahia até o entroncamento da cidade de Juvenilha, Estado de Visa com o Estado da Bahia. Percorre Juvenilha dentro até o município de Montalvânia, seguindo na área rural do município de Bonito de Minas, Januária, até ao nosso município de Chapada Gaúcha, um dos maiores produtores de semente do Estado de Minas Gerais. E dali, Formoso, e automaticamente Distrito Federal. Pasme, é uma BR que há tempos nós vimos lutando para que ela pudesse ser de fato transformada em BR na prática, ou seja, um sonho do seu antigo fundador da sua criação, que é Antônio Montalvão, fundador da cidade de Montalvânia, juntamente com o nosso patrono Juscelino Kobitschek, naquela ocasião que presidente, essa BR que simplesmente do anoite para o dia desapareceu, passando para uma região que já não é tão reconhecida no trato, no investimento do poder público, ainda tira o que nos é de pertencimento. Desde 2017 que vasculhamos a responsabilidade de qual órgão efetivamente irá assumir, iria assumir para as suas melhorias. E agora, depois de inúmeras cobranças, inclusive com nossos parceiros, desde Fred do Rali, que é o nosso parceiro lá em Montalvânia, na cobrança dedicada do ex-prefeito de Chapada Gaúcha, o Vicente Bulacha, o Walter e tantos outros, o DENIT, um órgão federal, por meio da sua diretoria geral, nos respondeu informando que por meio da portaria 6.257, uma portaria de 6 de dezembro de 2018, uma portaria que ao apagar das luzes, excluíram o traçado da BR-030 do Estado de Minas Gerais, levando automaticamente para o Estado da Bahia, ela que lá no Estado da Bahia, dentro das suas coincidências de outras rodovias já pavimentadas no Estado da Bahia, coincide em um longo trecho com a BR-020, a BR-020, que é um grande entroncamento entre Nordeste e Centro-Oeste, entre Brasília e o Nordeste, ou seja, onde já tem asfalto, está levando uma BR que não tem como asfaltá-la, coisa que deveria estar no Estado de Minas Gerais, levando desenvolvimento e levando condições de trafegabilidade, levando a importância de um polo que é o Norte de Minas, que concentra na sua região o maior projeto da América Latina de fruticultura, que tem a sua produção exportada de soja, de capim, fornecendo o Brasil afora, e nos leva mais uma vez essa oportunidade. diante desses fatos, a conclusão que se chega é que se consumiram mais uma rodovia, é que mais uma vez se agem na calada prejudicando o Norte de Minas, eliminando nossas possibilidades de combater, de ser competitivo de igual para igual, por não justifica em pleno mês de dezembro serem surpreendidos com impacto no desenvolvimento, em plena calada da noite sermos surpreendidos por uma atitude tão drástica. Isso não podemos tolerar, seu presidente. Devolvamos nossa BR-030. E isso, esse traçado é um traçado de desenvolvimento regional. E por isso, conclamo a essa casa, conclamo cada parlamentar aqui presente, conclamo nossa bancada federal com os nossos 53 deputados federais e os nossos três senadores da República, da mesma forma o presidente da República e o senhor governador, senhor Romeu Zema. possamos revogar de imediato e urgente essa tal portaria número 6.257 de 6 de dezembro de 2018 e possamos reestabelecer o quadro de oportunidades, o quadro da nossa oportunidade do Norte de Minas. Eu sei que poderei contar dedicadamente com a bancada do Norte que aqui presente ali a nossa querida professora e dedicada Leninha, o nosso querido médico Carlos Pimenta, da mesma forma tantos outros que aqui vi mais cedo como Virgílio, Tadeuzinho, como Arles Santiago, Conte, vamos juntos nessa caminhada reestabelecer um apagar da história. Afinal de contas, consumir com a BR que corta um Estado tão importante é consumir com uma história de desenvolvimento, é consumir com a nossa própria história dentro de uma região tão necessária e tão importante. aproveitando, senhor presidente, o espaço, quero aqui adentrar no meu segundo assunto que tem tirado o sono dos nossos distritos, especialmente da nossa região januária, da nossa região micro-região do Norte de Minas. Ainda ontem, falava com o bispo Dom José, ele que é o nosso vigário da diocese de januária, procurado por inúmeros cartorários e justamente na ideia, justamente na busca, justamente da reconquista e do entendimento por que do fechamento de quantidade e tamanha desses cartórios. Que, da mesma forma, recebi no meu gabinete do ex-vereador Marconde Edson, lá do distrito de Pitarana, também a cobrança do vereador Jerry, lá de Capitânia, juntamente com o vereador Tonhão, também da extinção do cartório dessas regiões. Baixo assinados, acontecendo, e tudo isso no simplesmente argumento de extinção dos cartórios e de redução de despesas. E isso é muito perigoso. E isso é muito grave porque nós tiraremos, nós dificultaremos o principal ato da vida civil de um cidadão que está lá muitas vezes a 50, 60, 80, 100 quilômetros de distância da sede do município e simplesmente não terá naquela região, não terá naquele distrito, não terá naquela minicidade lá do sertão sequer um ato de registro de nascimento. Gostaria de fazer o meu a parte aos meus exímios, colegas, à deputada Leninha, em seguida o nosso querido deputado Carlos Pimenta. Obrigada, deputado Zé Reis, uma boa tarde aos nobres colegas, à presidência, aos que nos acompanham pela TV Assembleia. creio que quando há algum problema no norte de Minas, de fato, as autoridades locais procuram os deputados do norte de Minas. Eu também havia recebido do bispo Dom José Moreira o informe sobre o fechamento dos cartórios naquela região, por isso eu quero compartilhar e fortalecer sua posição aqui, deputado, porque nós sabemos de fato o que é deslocar de municípios que ora as estradas são completamente de terra, de difícil acesso, como essas famílias já são tão pobres, com o Estado já tão ausente em muitos desses lugares, como vão fazer para registrar seus filhos, para fazer o documento de uma terra, para fazer qualquer tipo de autenticação e registro. Eu estou me lembrando porque outro dia atrás também houve um pronunciamento do outro deputado, mas ele estava abordando os preços abusivos cobrados pelos cartórios, quer dizer, é um outro tipo de abordagem, mas ao mesmo tempo isso reforça, porque além de terem que pagar as taxas no cartório, essas famílias vão ter que pagar o seu deslocamento e olhe lá se conseguirem chegar. Então, nós não podemos permitir que o Estado, que o Tribunal de Justiça se ausente também desses municípios. Então, eu queria reforçar, é uma luta que eu acho que todos nós devemos estar juntos, além da outra má notícia que você deu sobre a BR-030, é 030, não é? 030. Porque eu não sabia dessa. Essa dos cartórios me foi informada e eu creio que nós aqui da bancada, o deputado Carlos Pimenta também que está aqui, nós somos solidários, nós somos, estaremos juntos atuando para reverter essa situação e permitir que o serviço de cartórios mantenha mais próximo do cidadão para evitar esse deslocamento e mais custos para o povo que já é tão castigado, para um povo tão abandonado pelo Estado, para que se mantenha uma estrutura mínima para garantir que os serviços continuem naquela localidade. Uma boa tarde, muito obrigada. Muito obrigado, deputado Heleninha. Meu querido deputado Carlos Pimenta. Eu quero, bom, primeiro quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. O senhor está falando de dois assuntos importantes. Primeiro, a mudança, olha que incrível, mudaram o trajeto de uma BR. Passava por Minas, agora está passando só pela Bahia. Eu acho que isso aí é algo, Zé Reis, que merece uma tomada de posição dos deputados mineiros, porque debaixo de sangu tem osso. Não sei o que é que está acontecendo, mas como é que você muda o traçado de uma BR que foi feita há tantos anos? Isso mostra a incompetência do governo federal e dá uma resposta, porque é uma BR que vai ligar o litoral brasileiro lá de Ilhéus até Brasília. Isso aí é uma BR de integração, passando por Januária, passando por Januária não, passando por Juvenilha, passando por Montalvânia. Então vai integrar toda uma região desassistida. O senhor está de parabéns e a gente vai procurar passar isso ali. A questão dos cartórios, Zé Reis, eu também recebi ontem uma ligação do prefeito de Buenópolis, meu amigo Celinho, Celio Santana, me relatando que chegou ao ouvido dele de que eles iriam acabar com todos os cartórios do interior das cidades e também das pequenas cidades e anexar esses cartórios aos cartórios maiores. E ele me falava do cartório de Crumataí, é um distrito de Buenópolis, esse cartório data de 1888. Olha bem, quantos anos, mais de um século e tanto, e isso aí não pode acontecer. Eu acho que para acabar com o cartório, você tem que mandar um projeto de lei para casa. Ninguém acaba com o cartório numa canetada, não. Eu acho que a gente deveria levantar o problema. E eu entendo que para enfrentar o problema nós temos que provocar. E eu sugiro a Vossa Excelência, assino com a Vossa Excelência, juntamente com Leninha e outros deputados, para que a gente faça um debate aqui. Chamando o Tribunal de Justiça para saber, porque onde tem fumaça, tem fogo. Eu entendo de que quando eles lançam uma notícia dessa maneira, que seja até em forma de boato, é porque eles querem realmente praticar o ato. Então, eu sugiro que Vossa Excelência faça o requerimento, eu assino com o senhor, para a gente trazer para a comissão de assuntos municipais esse assunto. Vamos discutir com o Tribunal de Justiça, vamos discutir com as pessoas que podem nos dar informações mais detalhadas e mais seguras e a gente tomar providências antes que aconteça. depois que acontece o fato, não adianta chorar, está igual a BR nossa lá, a Eco-735, nós dormimos no ponto e eles fizeram as audiências as escondidas, promoveram a privatização e depois não adiantou a gente fazer nada. Os cartórios é a mesminha coisa. Então, nós temos que tomar providências, vamos discutir isso aí, eu peço que outros deputados de outras regiões também entrem no processo, porque não é só lá para a nossa região não, é para todas as regiões. Então, o senhor está de parabéns, conte comigo e não a extinção dos cartórios que atende o povo lá na zona rural, lá na roça. Trazer isso aí para juntar com os grandões, ó, nananina não. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, pelas colocações. Ele que é um árduo defensor dos pedágios, do nivelamento dos valores do pedágio da BR-San 35, que nos pegou de surpresa os mais caros valores do pedágio do Brasil. E agora, a segunda punição estamos levando de nos consumir uma outra BR, levando ao menos, diminuindo o desenvolvimento da nossa região. A questão cartorial, aqui, quero conclamar novamente, encarecidamente, a todos os presentes e, principalmente, o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o senhor desembargador Nélcio Messias de Moraes, que interceda e que evite uma atrocidade desse tamanho de toda a nossa população dos distritos regionais, das nossas pequenas cidades, pelo nosso rincão do Estado de Minas Gerais. Carlos Pimenta, com certeza, discutiremos logo em breve toda essa problemática para encontrarmos uma solução, uma solução perante o Estado de Minas Gerais. Uma vez, embora falamos do Estado Mínimo, embora é um novo momento do novo, do governador Zema, mas precisamos também ter os limites do Estado Mínimo, permitindo que o cidadão lá na ponta exerça e tenha condição de exercer a sua cidadania. Muito obrigado, presidente, e um grande abraço. Muito obrigado, deputado José Reis, com a palavra o deputado Bruno Engler. Boa tarde, presidente, boa tarde, os deputados aqui presentes no plenário, os trabalhadores da Assembleia Legislativa e todos aqueles que nos acompanham, seja aqui nas galerias, seja na TV Assembleia. Senhor presidente, eu confesso que eu gostaria de entender o que se passa na cabeça de um esquerdista, mas eu não consigo. Realmente, é muito difícil compreender o mundo da lua em que eles vivem. Vêm aqui, bradam, chavões, frases feitas para atacar o governo Bolsonaro, para dizer como o governo é mal, como o governo ataca as pessoas, sem nenhum embasamento nos fatos, sem nenhum senso de realidade. Vêm aqui falar da reforma da Previdência, dizer que estão aqui para defender os mais pobres, que essa é a reforma da Previdência dos banqueiros, que esse é o governo dos banqueiros. Banqueiro, nunca banqueiro ganhou tanto dinheiro no Brasil como nos governos Lula e Dilma. Como que esse é o governo dos banqueiros se a taxa de juros básica está em 6%? Algo imaginável, anos atrás, banqueiro ganha dinheiro em cima de juros. Como que esse é o governo malvado, o governo dos banqueiros, falando da reforma da Previdência, a gente quer acabar com o sistema solidário. Solidário é uma palavra muito bonita. Sistema solidário porque a população trabalhadora ativa paga pela inativa, quer dizer, os trabalhadores já de hoje pagam pelos trabalhadores de ontem. Só que esse é um modelo que foi feito há muito tempo atrás, onde a expectativa de vida era muito menor e as pessoas tinham muito mais filhos. Eu peço quem nos acompanha que faça um esforço, pensa, quantos irmãos têm os seus avós? Quantos irmãos têm os seus pais? E quantos irmãos vocês têm hoje? Na minha família eu consigo fazer isso, meu avô tinha muitos irmãos, minha avó teve seis filhos, minha mãe teve dois. Lá em casa agora é um para um. São dois pais e dois filhos. Tem gente que tem um filho só, tem gente que nem filhos tem. Então, o modelo precisa ser repensado, ele não se sustenta mais. Até o pessoal da esquerda, da oposição, subiu aqui para dizer que se não fosse o déficit da Previdência, o Pimentel teria encerrado o ano de 2018 com superávit, porque sabe o peso que a Previdência tem no orçamento, no orçamento dos Estados e no orçamento da União. E a reforma da Previdência é justamente buscando uma solução para esse cenário porque se não mexer, se quiser dizer ah, não vamos mudar nada porque a gente é muito bonzinho, a gente é maravilhoso, o país quebra. Nós estamos buscando solução para o país. Isso fala tanto dos desempregados, mas a reforma da Previdência, aliada à reforma tributária que virá depois para diminuir o custo Brasil, será uma maneira de gerar empregos, empregos que já estão sendo gerados mesmo sem a reforma e mesmo com a posição do quanto pior melhor, porque o Brasil já gerou em menos de oito meses de governo Bolsonaro mais de 408 mil postos de trabalho, o melhor resultado em cinco anos. Aí a gente tem que ouvir aqui falar de compra de votos. Eu me pergunto, será que nós estamos falando do mensalão? Porque o mensalão, sim, foi compra de votos, onde o governo Lula pagava propina para deputado votar com ele. Era dinheiro que ia para o bolso dos deputados federais e dos senadores para garantir maioria no Congresso e aprovação dos seus projetos. Isso já está comprovado e já está condenado na Justiça, como o próprio Lula é condenado na Justiça. Agora, você pagar a emenda que está prevista no orçamento, agora é compra de voto. O pessoal do mensalão quer olhar para mim e dizer que o presidente Bolsonaro não pode mais executar emenda, não pode mais dar o dinheiro da saúde. Uma parte, deputado Coronel Sandro. Deputado Bruno Engler, eu fico muito feliz quando vejo V. Exª aí no palanque, fazer a defesa daquilo que nós acreditamos, em especial do maior presidente que esse país já teve, e a história vai registrar isso, que chama-se Jair Bolsonaro. Só para fazer, dentre outras observações, aqui uma adenda. extraída agora do site, os pagamentos de emendas, as emendas são impositivas, todos sabem disso. E, pela acusação da esquerda, usou a emenda para ter o voto, não é? Está aqui, Reginaldo Lopes, 5,7 milhões. Esse deputado é de qual partido? Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes é do PT. É do PT. Então, os pagamentos de emendas são para todos os deputados, gente, independente. Aqui, outro deputado de oposição, Caio Nácio, 5,5 milhões, Adelmo Carneiro, 5,7, e vai por aí afora. O que nós queremos dizer é o seguinte, quando a emenda é impositiva, o governo tem que pagar, porque ela é destinada a alguma melhoria em alguma região do país, em algum estado. Então, não há ilegalidade, não há nada de equivocado nisso. Agora, na verdade, é porque aqueles que são contra o Brasil, e eu cito partidos lá no Congresso Nacional, que votaram contra a Constituição, dita Constituição cidadã, votaram contra o Plano Real, votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, e agora estão votando contra a Reforma da Previdência. Só para citar, quatro importantes institutos jurídicos que fizeram, e no caso da Reforma da Previdência, vai fazer uma grande mudança no Brasil. Votaram contra, porque, na verdade, eles não fazem uma oposição que busca melhoria para o país. Fazem uma oposição ideológica, porque quem teve a coragem de apresentar uma proposta de reforma previdenciária que traz sacrifício para todo o Brasil, mas no futuro os nossos descendentes irão nos elogiar e deixar registrado na história que nós, hoje, esses congressistas que estão lá, aqueles que votaram a favor, ajudaram a construir um Brasil melhor. Então, os resultados do governo Bolsonaro estão aí para ser visto. Agora, a extrema imprensa, ela prefere dar atenção ao que o presidente chama o nordestino de Paraíba, aqui a Miriam Leitão, que ele fala que ela ficou numa cela com a cobra, coitada da cobra, que fala lá que o terrorista que participou lá do atentado lá no aeroporto de Guararapes em 1966, matando inúmeras pessoas, terrorista, assassino, Fernando Santa Cruz, a imprensa quer fazer disso uma celeuma. E, outras questões menores, eu só tenho a dizer, deputado Bruno Engler, enquanto, enquanto os cães ladram, cães vermelhos, diga-te de passagem, a caravana do sucesso do Brasil do futuro passa, e passa com muita autoridade. Obrigado, coronel Sandro. Outra questão que eu gostaria de abordar aqui, que foi citada nessa tribuna, é o suposto nepotismo, porque o Bolsonaro quer indicar o filho dele, olha que absurdo, o filho dele para embaixador nos Estados Unidos. Ah, porque fritou hambúrguer. Assim, eles que defendem os pobres fazem questão de denegrir a profissão de chapeiro, quer dizer, fritar hambúrguer não é digno. É como se fosse um demérito dele ter fritado hambúrguer, mas não, o Eduardo Bolsonaro vai ser indicado embaixador pelo excelente relacionamento que tem com o Donald Trump e com a Casa Branca. Você pode pegar a lista dos últimos embaixadores do Brasil, eles não eram recebidos nem pelos secretários de Estado, nem pelos ministros, lá não é ministro, nem pelos secretários de Estado, que seria o ministro das Relações Exteriores. E o Eduardo Bolsonaro já foi recebido até pelo presidente. Ah, mas é uma boa ideia mandar o Eduardo Bolsonaro para o embaixador? Olha, eu fico com a resposta do Trump, que quando foi informado o que você acha por uma repórter brasileira, o que você acha do Bolsonaro indicar o filho para a embaixada nos Estados Unidos? Ele disse, eu acho fantástico. Eu conheço o Bolsonaro, gosto muito dele, o filho dele é uma pessoa muito qualificada. Eu acho fantástico. O presidente dos Estados Unidos acha fantástico ter o Eduardo Bolsonaro como embaixador. Mas o pessoal aqui quer bater, quer criticar, quer dizer que ele não tem competência. Ora, quer competência maior do que você conseguir construir relações com o maior líder político do planeta? E é isso que o embaixador tem que fazer pelo Brasil, construir relações com a cúpula do poder estadunidense, com a cúpula do poder americano. É o representante do Brasil nos Estados Unidos e aquele que vai construir pontes para com a Casa Branca. Inclusive, nós mudamos o nosso viés de relação com a Casa Branca. A gente tem que ouvir que o Brasil é subserviente aos Estados Unidos, que a gente só atende ao desejo dos Estados Unidos, quer dizer, buscar uma parceria, buscar a convergência de interesses comerciais com a maior potência do mundo é subserviência. Agora, você financiar, dar dinheiro para ditaduras que a gente não cobra, eu quero saber que dia que vai chegar o dinheiro dos empréstimos do BNDES, que foram feitos a juros abaixo do mercado, que foram feitos a juros abaixo de empréstimos para o próprio Brasil, que é a coisa mais absurda do planeta, o empréstimo para o metrô de Caracas teve juros mais baixos que o empréstimo para o metrô de São Paulo, que vai beneficiar os brasileiros, mas eu quero saber que dia que mesmo com esses juros baixos o empréstimo vai ser pago. Aí isso ainda é subserviência não, você financiar ditaduras de esquerda, aí é parceria, aí é camaradagem, aí você está ajudando um mundo melhor. Sinceramente, é o cúmulo da hipocrisia. Gostaria de ressaltar nas relações exteriores o brilhante papel que o Brasil tomou se reestabelecendo como liderança do nosso continente. O Brasil abriu mão do seu complexo de vira-lata e assumiu o papel de protagonista que lhe pertence, porque o Brasil é a maior potência da América do Sul e assume a liderança do Mercosul e conseguiu, sei lá, um acordo que se construiu há 20 anos da União Europeia com o Mercosul que vai abrir as portas do mercado europeu para os produtos brasileiros. E vai ajudar não só o Brasil, mas também o nosso Estado de Minas Gerais, que é um Estado produtor, um Ministério das Relações Exteriores que constrói relações sólidas com as grandes potências democráticas do mundo, que se aproximou de Israel, que se aproximou dos Estados Unidos. Então, eu quero aqui, de maneira formal, parabenizar o ministro Ernesto Araújo pelo excelente trabalho que tem feito à frente do Itamaraty. E quero aqui ressaltar também uma questão. Foi dito que o Bolsonaro fez uma ameaça. Caso o Senado não aprove o Eduardo Bolsonaro, ele coloca o Eduardo Bolsonaro de ministro das Relações Exteriores. Mentira! Até porque não vai tirar o Ernesto Araújo, que é um excelente embaixador. O Bolsonaro apenas pontuou que, para embaixador, ele precisa da aprovação do Senado. Agora, se ele quiser colocar o filho dele como ministro das Relações Exteriores, que comanda todas as embaixadas e consulados do Brasil, ele não precisa do aval do Senado. É só isso que ele demonstrou. Ele não está ameaçando nada, até porque ninguém vai tirar o Ernesto da cadeira, porque é o melhor ministro das Relações Exteriores que nós temos nas últimas décadas. Enfim, algumas outras coisas que eu gostaria de ressaltar no final do meu tempo. Eu já falei ontem, mas faço questão de repetir o desemprego em queda, a taxa criminal que caiu em 20% neste ano, o aumento de 14,7% no turismo de negócios. Senhores lembram quando Bolsonaro anunciou que abri mão do visto para certos países? Ah, isso aí é demagogia, está fazendo o Brasil de vira-lata, não sei o quê, não sei o que lá. O resultado já chegou em menos de um ano. Aumento de quase 15% no turismo de negócios. Nós temos o maior programa ferroviário dos últimos 100 anos, nós temos o Ministério da Infraestrutura que não para de trabalhar, o ministro Tarcígio está de parabéns assaltando diversas estradas Brasil afora. Então, eu até gostaria de entender o que leva essas pessoas a virem aqui dizer que o Brasil está afundando, que nós estamos caindo, vivem, sinceramente, no mundo da Lua. Aliás, no mundo da Lua, não, vivem Marte, que é o planeta vermelho. porque aqui na Terra o Brasil vai muito bem. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Engel. E com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Sr. Presidente, nobres colegas, ontem, presidente, eu estive aqui na tribuna para poder falar da visita que fizemos a Brasília para acompanhar a audiência do chamado Encontro de Contas da Lei Candi e falei um pouco também do cenário nacional, porque muitos afirmam por aí que o Partido dos Trabalhadores, durante os 13, 12 anos, 13 anos que governou, quebrou o Brasil. E eu trouxe aqui várias informações que dizem exatamente o contrário, os dados econômicos e sociais que mostram o crescimento econômico que nós tivemos, o aumento real do salário mínimo, o recorde na geração de emprego. Falei aqui que nos tornamos a sexta maior economia do mundo, o Brasil. E sem falar do quanto o país foi respeitado no mundo lá fora com o ex-presidente Lula. Imagine, deputada Beatriz, o presidente americano Barack Obama num desses encontros dos chefes de Estado dizer para o Lula esse é o cara, é o maior líder desse planeta. Isso é ser respeitado lá fora. O resto, ficar tomando puxão de orelha de chanceler alemão, não querer se encontrar com o ministro da França porque se reuniu com ONGs aqui, é coisa de gente excluída do circo e de pirracento. O governo Bolsonaro é um governo extremamente pirracento. Eu dizia que o governo Bolsonaro é tão pirracento, mas tão pirracento, que ele quer pôr um menino dele como embaixador nos Estados Unidos, porque diz que é amigo dos filhos do Trump, então deixou de ser política de Estado e política de compadre, porque ele é amigo dos filhos do meu compadre, e fico pensando se trocar o presidente dos Estados Unidos, porque nós vamos ter eleições nos Estados Unidos, se não for mais um presidente republicano e se torna um presidente democrata, tem que repatriar o garoto, como ele gosta de dizer, rapidamente, porque não é mais amigo dos filhos. Nós temos que debater Estado, não dá para ficar discutindo os pormenores menores da política brasileira. O meu menino fritou hambúrguer, morou nos Estados Unidos, diz que não fritou hambúrguer, não, porque lá onde ele trabalhou, diz que não frita hambúrguer, não faz hambúrguer. E nem sei se o termo correto seria fritar, porque aí é na chapa. Então, primeiro, não pode ser a biografia, o mérito para alguém representar o Brasil no exterior, numa diplomacia, numa função extremamente importante, onde nós temos a disputa objetiva, inclusive comercial com esses países, alguém que é compadre, subserviente. Olha, a síndrome, a síndrome, o complexo de vira-lata, deputado Marquinhos, ele se dá quando o presidente brasileiro tem que bater continência para a bandeira americana. Ele se dá quando você acha que você tem que fazer tudo o que o presidente americano quer, sem medir as consequências, as condições disso. Eu quero saber das contrapartidas prometidas pelo presidente Trump, nas concessões que o Brasil fez lá atrás, quando eles se reuniram. Então, o Brasil, ele precisa voltar a ter altivez, precisa voltar a ter altivez para ser respeitado. Da maneira que nós estamos, esse país não é levado a sério. Quando a gente faz a leitura dos principais jornais estrangeiros sobre o desempenho do país na política internacional e como o mundo nos vê nas medidas que são adotadas por esse governo, é uma vergonha. É dramático. É dramático. Eu estou falando da imprensa internacional séria. Não estou dizendo o Silvio Santos, não estou dizendo do Ratinho, não estou dizendo da Rede Record que recebe uma grana expressiva e significativa do governo. Eu estou falando dos jornais que têm alguma independência e seriedade no mundo. Lá você consegue ler como nós estamos sendo vistos. Isso é importante a gente colocar aqui para os colegas saberem. é uma bobagem falar o seguinte que os bancos ganharam muito dinheiro na época do governo do PT. Na verdade, todo mundo ganhou. Não foram só os bancos. Porque até agora, no governo Bolsonaro, somente os bancos ganharam. Somente o Banco Itaú aumentou em 20% o seu lucro, considerando o período. O brasileiro continua desempregado, 13 milhões de desempregados. Porque no nosso governo, o banco ganhava, mas nós tínhamos taxa de desemprego de 4%. Os bancos ganhavam, mas o aumento real no salário mínimo compensava as perdas da inflação e recompunha o que estava na taxa Selic. Os bancos ganharam, mas o trabalhador rural conheceu o Pronaf, conheceu o Luz para Todos, conheceu a regularização fundiária, Programa Nacional de Habitação Rural. Os pobres entenderam o que era ter o direito a T3 alimentação, porque o Bolsa Família pode ter tudo quanto é tipo de crítica e problema, mas garantiu que 30 milhões deixassem a miséria. Os bancos ganharam, mas os pobres ganharam, a classe média também ganhou no nosso país. Por enquanto, só os ricos. Deputada Beatriz, gostaria de dar a parte para a senhora. Sabe o que eu tenho identificado, deputado Cristiano Silveira? Existe uma tática, meio da criação do inimigo interno, sabe, presidente? Nós deveríamos estar aqui, nesse plenário, nesse tapete vermelho, discutindo geração de emprego. Tem 13 milhões de pessoas desempregadas. Nós deveríamos estar discutindo o fortalecimento do sistema único de saúde. Nós deveríamos estar discutindo o que nós vamos fazer com essa população que fez da rua a sua moradia pela exclusão social. Nós deveríamos estar discutindo o preço do gás de cozinha. E o que a Petrobras tem a ver com isso, com a política que ela deve ou não adotar? Nós deveríamos estar discutindo como baixar o preço da gasolina. Porque essas são as questões da vida concreta das pessoas. Nós deveríamos estar discutindo por que o Brasil dedica 40% do seu orçamento ao pagamento dos juros e da dívida e nós estamos discutindo uma reforma da Previdência, ou melhor, eles estão votando em Brasília uma reforma da Previdência que vai beneficiar o sistema financeiro e vai tirar do pobre. Nós deveríamos discutir as coisas concretas da vida do povo. Essa é a nossa tarefa como pessoas públicas. Mas aí eles colocam o hambúrguer, que na verdade o moço lá não fritava nem hambúrguer. Eles vão criando situações que não correspondem à vida concreta das pessoas para tirar o foco do que é real. Como é a política do governo Bolsonaro e do governo Zema em relação à geração de emprego? Vai ser a carteira verde e amarela que abrir mão de direitos elementares em troca de uma semi-escravidão? Qual vai ser o futuro da nossa universidade? É a privatização e, portanto, a exclusão das camadas populares? É a filha da empregada cujo futuro voltará a ser, continuar sendo empregada doméstica porque ela não terá condições a uma universidade? É o fim dos institutos federais como está sendo proposto na política do governo federal? E que o governo Zema nada fala? Observa. Nós tivemos um problema real sobre educação integral. O que o governo Zema conversou com o governo Bolsonaro? Vamos melhorar, vamos investir, vamos atuar em conjunto para o fortalecimento da educação pública. Então, mesmo essa tática de permanentemente voltar a debater sobre o partido dos trabalhadores demonstra uma ausência de projeto para o povo. Nós temos um presidente que, ao dizer que o Brasil não tem fome, é para um presidente que não conhece a realidade do país que governa. Um presidente que diz que aquele que foi assassinado durante a ditadura militar, ele sabe o que foi, como foi, é um presidente que faz apologia à tortura. E, pasme agora, deputado Cristiano Silveira, vi a notícia de um ministro do governo Bolsonaro que diz que os homens que agridem as mulheres é porque se sintem inseguros. O problema do feminicídio, o problema das nossas mortes, o problema das nossas agressões, diz respeito à insegurança dos homens, está tratando o crime como se fosse algo de insegurança pessoal. Então, a gente precisa fazer o que você está fazendo nessa tribuna, é trazer a vida concreta do povo que quer discutir como melhorar a sua vida, como não passar fome, é para isso que tem que servir a política. O restante serve a projetos que não correspondem à necessidade do nosso país. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, deputada Beatriz. Sua fala foi brilhante. Você conseguiu aqui, de maneira muito breve, sintetizar o que é um governo sem empatia, sem sensibilidade social, um governo extremamente perdido nas suas ações, um governo que não tem uma agenda para o Brasil. A agenda do governo é fazer enfrentamento à cultura, enfrentamento à educação, enfrentar o movimento social e continuar alimentando a sua base, que é desprovida de outras exigências, não sei porquê, que lhe cobre realmente um projeto para o Brasil, continuar alimentando a sua base com o antipetismo, o marxismo cultural, a mamadeira erótica, o kit gay, essas coisas continuam povoando ainda o imaginário do eleitor do Bolsonaro. Quando você diz para eles o seguinte, vai acabar a mamata, helicóptero para casamento, vai nomear um menino embaixador, promoveu o filho do vice-presidente, gastou uma fortuna no cartão cooperativo, há mais o PT. Nós estamos com 13 milhões de desempregados, 28 milhões de subempregados, há mais o PT. o país vive uma escalada de violência e de criminalidade, não tem um projeto para segurança pública, como o próprio Bolsonaro admitiu, porque quando falou que ia liberar a posse e o porte de arma, era para cumprir promessa de campanha, mas que não tinha realmente uma agenda no projeto de segurança. Há mais o PT. Vai passar quatro anos falando há mais o PT. Ou vai governar? Ou vai governar? Foram eleitos para fazer o que prometeram, acabar com a mamata, enfrentar a corrupção, enfrentar a violência e a criminalidade, não é isso? Fazer o país voltar a gerar emprego, foi? E que hora que isso vai começar? Agora, um amigo e amiga que está me assistindo e que é eleitor simpático ao governo Bolsonaro, não pode se contentar somente com a retórica, mas e o PT? Pelo menos, tirando o PT, está ruim, está pior, mas pelo menos tiramos o PT, a vida piorou, mas pelo menos nós tiramos o PT, os caras fazem tanta bobagem quanto, mas nós tiramos o PT. Isso não pode ser um projeto de governo, eu não acredito nisso. Vai chegar um ponto que mesmo os eleitores mais apaixonados do presidente vai ver que embarcaram numa grande furada. Já começou. As pesquisas mostram, estamos vendo pessoas de expressão pública, inclusive do meio artístico, já dizendo, do erro que foi ter apoiado esse governo. E as pessoas têm pressa, o Brasil tem pressa. Quando nós assumimos o Brasil, deputada Beatriz, no primeiro mandato do presidente Lula, nós pegamos um risco Brasil altíssimo, o dólar a quase quatro reais, taxa de juros de dois mil e tantos pontos, um desastre. Nós não passamos o governo todo, e o FHC, e o PSDB, rapidamente nós demos jeito, rapidamente nós começamos a organizar a casa, rapidamente nós apresentamos um projeto para esse país, por isso que o presidente Lula foi eleito, foi reeleito, a presidenta Dilma foi eleita e foi reeleita. Extraordinário na história política do Brasil, tirando a época do Getúlio e nenhum outro partido, especialmente dentro do processo democrático, conseguiu esse feito. Não é porque o PT foi mal, se tivesse sido mal já tinha tirado a gente de primeiro mandato, é porque nós fomos bem. o presidente Lula Marquinhos terminou seu segundo mandato com 85% de aprovação. Extraordinário. Registro histórico, o presidente mais bem avaliado da história do Brasil. Sabe, então eu tenho que parar com esse negócio de fazer com que o povo vai acreditar nos fake news a todo momento, nas mamadeiras eróticas. Ah, porque o PT emprestou dinheiro para os países de regime ditatorial. O PT não empresta dinheiro. Quem emprestou dinheiro foi o BNDES. O BNDES, para emprestar dinheiro, é aprovado no Conselho. E, na verdade, isso é um empréstimo, ele tem que ser pago com os juros e correções dentro da política estabelecida. Ninguém deu o dinheiro ao investimento. Só para você ter ideia, deputado Jean, o Porto de Mariel, em Cuba, foi um pedido dos empresários brasileiros que exportavam e prestavam serviço naquele país. Eles foram ao governo federal dizer que era preciso e necessário que se fizesse o Porto de Mariel, ainda que é empréstimo do governo cubano, a interesse do Brasil. Tenha uma curiosidade, deputado Jean. Olha a balança, relação comercial, a balança comercial do Brasil com Cuba e do Brasil com Venezuela. Nós somos superavitários, superavitários, na balança comercial com esse país. Tirando as paixões, eu posso não morrer de amores pelos Estados Unidos, mas eu quero ter relação comercial com os Estados Unidos. Espero que ela seja superavitária. não será se o pai do meu amigo falar, ô moço, você sabe como é que é, você não está aqui para prestar serviço para o seu país, continua batendo continência para a bandeira americana que agora vocês vão fazer o que nós queremos, a subserviência. Mesmo quando o Brasil foi governado na época da ditadura, pelos militares, eu penso que, em que pese todos os excessos, atrocidades e violência cometido por eles, mas eu entendo que eles tinham um pouco de nacionalismo. Eram militares que tinham um componente nacionalista. Hoje, meus amigos, é um entreguismo completo, um entreguismo das nossas riquezas, um entreguismo da nossa soberania, a subserviência e a destruição da imagem que o Brasil custou a construir ao longo dos anos dentro do cenário geopolítico internacional. Eu fico doido para parar de falar do governo Bolsonaro, mas não tem jeito. Toda semana tem uma pérola, toda semana tem uma medida que não deixa a gente ficar quieto. Uma hora é corte de medicamento dos mais pobres, outra hora é o presidente fazendo ataque, muito bem lembrado, ao presidente da OAB, à memória do seu pai que foi torturado na época da ditadura. Outra hora, o governo agora anunciou, deputada Beatriz, você que é da educação, corte de mais de 300 milhões de reais dos livros do ensino básico. Foi anunciado agora essa semana. é um negócio difícil. A hora que o governo conseguir ter uma agenda a interesse do Brasil que ataque os problemas fundamentais desse país, o desemprego, a violência, a proteção dos nossos recursos naturais, quando esse governo apresentar alguma coisa nesse sentido, nós vamos parar de falar. Mas, por enquanto, o único projeto do governo Bolsonaro é não sair do palanque e continuar atacando o PT. É claro que ele sabe. Quem tem condição de fazer o Brasil voltar a crescer e voltar a ter esperança é o Partido dos Trabalhadores. Por isso que continua ainda povoando o imaginário do presidente Bolsonaro como principal adversário. Então, presidente, para poder concluir e agradecer aqui o espaço, quem não tem memória, quem não tem memória não consegue contar a história completa, conta a história de maneira parcial, como se tivesse nascido ontem o Brasil foi descoberto com o governo Bolsonaro. Não é. O PT, é claro, que não resolveu todos os problemas em 13 anos. Mas a direita não resolveu os problemas do Brasil nos últimos 300 anos que eles governaram. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência. As comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º, artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei nº 925, 2005, do deputado Fred Costa ao projeto de lei nº 3.968, 2016, do deputado Rogério Corrêa, por guardarem semelhanças entre si. A presidência no uso das atribuições que reforma o despacho anterior e determina que o requerimento 2.294, 2019, do deputado Carlos Henrique, seja distribuído à Comissão de Administração Pública para deliberação em razão da natureza da matéria. As comissões permanentes comunicam uma apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública de Agropecuária e Desenvolvimento Econômico de Transportes e Reuniões Ordinárias de ASEI do 8 de 2019. Comissão de Assuntos Municipais e Educação e Desenvolvização Financeira de Saúde e Segurança Pública e Reuniões Ordinárias de 07 de 8 de 2019. Requerimento a ser submetido à votação o requerimento ordinário número 611 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues solicitando a retirada de apitamentação do projeto de lei número 566 de 2015 que recebeu da Comissão de Defesa do Consumidor para receber aprovação em votação o requerimento. Os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam quando se encontram. Aprovado. Requerimento número... Votação de requerimento número 612 de 2019 do deputado Luiz Gomes que requer que seja encaminhada a presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico e de Minas Gerais com o DEMIC pedido de informação sobre providências tomadas pela direção da Companhia visando garantir o exercício dos preceitos estabelecido no Estatuto Social da Companhia Mineradora de Pirocloro de Araxá com o MIPA acompanhado de cópia com o inteiro teor do relatório restante resultante da Auditoria de Recursos e Reservas Minerais do Depósito de Nióbio em Araxá elaborado pela CRK Consultores do Brasil Limitada. A mesa opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento dos deputados e dos deputados que eu aprovo permaneço com o seu encontro aprovado. Votação do requerimento número 628 do Ministério da Comissão de Segurança Pública em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Administração Prisional pedido informações sobre as denúncias de falta de combustível para as viaturas do sistema prisional conforme a reportagem publicada dia 28 de 3 de 2019 no jornal O Tempo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. Em votação o requerimento salve emenda. As deputadas e os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram aprovado. Em votação emenda número 1 com o parecer pela aprovação. As deputadas e os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram aprovado. Votação de requerimento número 1055 2019 da Comissão de Defesa do Consumidor que requer que seja encaminhada ao presidente da Companhia e do Salinhamento Minas Gerais Copasa AMG pedido de informações sobre o eventual descumprimento da lei municipal número 2.282 de 8 de julho de 2011 e da lei municipal número 2.581 de 18 de março de 2019 do município de Salinas. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação do requerimento dos deputados e dos deputados que eu aprovo permanecem como se encontram aprovado. Votação de requerimento número 1120 de 2019 da Comissão de Trabalho em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado fazendo a pedida de informações sobre a situação do Porto Sego de Juiz de Fora sobre a proposta para regularização de seu funcionamento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação do requerimento das deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Votação de requerimento número 1175 de 2019 do deputado Coronel Henrique em que requer que seja encaminhada ao subsecretário de Esportes e secretário de Estado de Minas Gerais pedindo informações sobre o cumprimento do disposto na cartilha do ICMS. ICMS esportivo do governo de Estado de Minas sobre a necessidade de os programas e projetos que promovam a prática de esportivo de rendimento terem os resultados de suas competições considerados para fins de pontuação no ranking da federação na respectiva modalidade esportiva. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. em votação o requerimento número 1 aos deputados e aos deputados que o aprovam se encontram aprovados. Em votação o requerimento aprovado. Em votação do requerimento número 1417 de 2019 da Comissão de Educação que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedindo informações sobre consubstanciadas na listagem das escolas estaduais em Belo Horizonte que consta como educação integral e daqueles que se prevê a implementação de educação integral no reverido município no próximo período letivo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação o substitutivo número 1 dos deputados e dos deputados que o aprovam pelo menos como se encontram aprovados. Em votação do requerimento número 1475 do Emílio da Comissão de Pessoa com Deficiência em que requer que seja encaminhada ao diretor do DETRAN-MG pedido de informações sobre o cumprimento da lei número 21.157 de 2014 que estabelece que o Estado adotará medidas para assegurar o acesso de pessoas com deficiência de todas as regiões do Estado ao local de realização de exames de habilitação por meio de descentralização da Comissão de Exames Especiais desse órgão para cidades das regiões integradas à segurança pública. Mesa de Assembleia o Príncipe e aprovação do requerimento. Em votação do requerimento dos deputados e dos deputados que o aprovam pelo menos quando se encontram aprovados. Votação de requerimento número 1983 do deputado Sovio Souza Cruz em que requer que seja encaminhada aos secretários para o planejamento e gestão pedindo informações que mencionam referentes aos termos firmados entre o governo do Estado e a organização da sociedade civil brasileira denominada comunitas e entre e os parceiros técnicos selecionados. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento os deputados e os deputados que aprovam pelo menos quando se encontram aprovados. Deputado Bruno Engler deputado Beatriz se posicionaram pela ordem deputado Bruno Engler. Senhor presidente eu gostaria só de continuar na medida do que eu estava falando tendo em vista o discurso que foi feito logo após o meu que é o mundo da fantasia não é o mundo da lua mas é Marte o planeta vermelho o deputado falou de uma escalada dos crimes este ano no Brasil ora os números apontam a queda de 20% nas taxas criminais que escalada de crime que está ocorrendo dentro do governo Bolsonaro não está tendo uma escalada de crime nós estamos buscando políticas públicas para diminuir a criminalidade quando se ataca o acesso às armas porque o presidente disse que não é uma política de segurança pública é porque não é é uma política de garantir a liberdade individual e o direito de defesa de cada um tem uma frase que eu gosto muito que é eu não coloco um casaco para combater o frio eu coloco um casaco para me defender do frio arma de fogo na casa do cidadão de bem é justamente para que ele possa se defender dos bandidos não é para acabar com a violência não é uma solução de segurança pública mas é uma garantia de liberdade individual de um indivíduo de ter o seu direito à defesa preservado é isso que sempre foi defendido ao longo da campanha e é isso que continua sendo defendido ao longo do mandato é uma pena que o nosso congresso nacional queira atrapalhar e não deixe o presidente avançar com essa agenda que vai ser muito útil para os brasileiros a gente está qual a solução para o Bolsonaro que o Bolsonaro aponta para o desemprego agora além da reforma da previdência trazer investimento para o Brasil ajudar a diminuir o custo do Brasil que gera emprego mesmo com todas as dificuldades o governo Bolsonaro já gerou mais de 400 mil empregos é o recorde nos últimos 5 anos eles dizem que vem aqui bater no governo Bolsonaro porque não tem nada de bom para falar eles tem que criticar não é um do quanto pior melhor eles dizem que não ficavam relembrando o passado falando e o FHC olha quando o FHC saiu do governo eu tinha 5 anos de idade só o que eu ouvi de e o FHC eu que tinha 5 anos de idade então imagina os outros falavam sim falavam muito do governo Fernando Henrique colocando a culpa de todas as mazelas do Brasil no governo anterior ficaram muito tempo no governo entregaram sim um país quebrado com a grande dificuldade de recuperação e o governo Bolsonaro está trabalhando muito para poder recuperar o nosso país e já apresenta sim resultados e ser amigo ser parceiro de uma das maiores nações do mundo não é ser subserviente nós buscamos parceria sim com os Estados Unidos o Brasil já foi apontado pelos Estados Unidos como aliado prioritário extra-Utam nós estamos nos colocando numa posição estratégica para a defesa do nosso país nos aliando a maior potência militar do mundo e ao maior grupo militar do mundo que é a OTAN o governo Bolsonaro apresenta resultados e o pessoal cria um mundo fantasioso onde o Bolsonaro faz tudo errado e aí eles tem que vir aqui criticar como paladinos da justiça que vão salvar o Brasil por último gostaria de destacar disse-se aqui que o Porto de Mariel foi um pedido dos empresários brasileiros a gente sabe o ótimo relacionamento que o governo Lula e o governo Dilma tinha com os empresários os empresários amigos do governo que a gente viu na Lava Jato as grandes empreiteiras a gente viu o escândalo da JBS realmente tinham muitas relações com os empresários quem sofriam eram os empresários que não eram amigos do governo e não estavam no esquema e ainda não ouvia justificativa para a taxa de juros do metrô de Caracas ser menor do que a taxa de juros para a construção do metrô de São Paulo quer dizer os brasileiros não tem direito aos mesmos benefícios que as ditaduras amigas é isso que está sendo cobrado e nós não podemos esquecer do que foi feito para não repetir os erros do passado então vamos continuar assim falando dos erros do governo PT que foram inúmeros e vamos falar também das grandes conquistas do governo Bolsonaro que estão só começando muito obrigado deputado Bruno Engels presidente pela ordem deputada Beatriz Serqueira pela ordem Beatriz está na frente não tem problema aguardo presidente presidente muito obrigada foi você muito obrigada o que me motivou pedir pela ordem que foi uma deliberação hoje da nossa comissão de educação mas eu estava só me lembrando duas questões que a gente precisa lembrar sempre eu como professora queria contar para todo mundo a terra não é plana e não é o sol que gira em torno da terra acho que vale sempre lembrar dessas questões que são importantes para combater esse terraplanismo que invadiu nosso Brasil nesse último período mas o que realmente me motivou presidente é trazer a minha solidariedade aos trabalhadores em educação da rede estadual do Mato Grosso que estão em greve há mais de 60 dias por questões básicas presidente correção salarial nomeação de concurso público reforma das escolas e pelo legítimo direito a negociação coletiva então nesse espírito de coletividade de solidariedade da defesa da educação pública em todo o nosso país eu como deputada estadual presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia quero aqui expressar a minha solidariedade aos colegas de profissão do Mato Grosso que estão nessa luta muito árdua fazer um apelo para que o governador do estado do Mato Grosso estabeleça um processo de negociação sério correto respeitando a nossa categoria e que a nossa categoria lá naquela rede estadual possa oferir resultados importantes da negociação coletiva e do seu processo de luta hoje pela manhã aprovamos na comissão de educação exatamente esse entendimento de apoio aos trabalhadores que estão fazendo a sua luta justa como também um apelo ao governador do estado do Mato Grosso para que estabeleça um processo de negociação a todos os profissionais da educação daquele estado o meu abraço o meu respeito a minha solidariedade de luta compreendendo a importância da educação pública em todo o nosso país muito obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputado Pelaor deputado Bartô presidente boa tarde não tive a oportunidade de cumprimentá-lo e mais uma vez parabéns pelo dia de ontem o que me motivou hoje a falar aqui foi justamente a gente viu notícias vinculadas ao presidente falando que a partir do momento que ele fazia algum incentivo fiscal o país estava perdendo milhões tem realmente o caso polêmico onde a gente vê que a mídia trata diferente de acordo com a sua bandeira ideológica e isso acaba realmente dificultando a confiança perante a mídia e vendo que quando um faz é o governo está investindo o governo está fazendo bom está trazendo isso trazendo aquilo quando o outro faz o governo está fazendo perdas mas acho que o mais importante mesmo é trazer a discussão do que esses incentivos significam até porque aqui na casa também vira e mexe algum deputado questionam as leis de incentivo e deixando parecer que essas leis ajudam só poucas pessoas que estão próximas ao governo só poucos empresários em si e na verdade que quando você tira o imposto seja do que for você está incentivando a produção então além de você estar incentivando o empreendedor que vai estar investindo mais e isso tem outros recursos que acabam compensando você está também incentivando a contratação de pessoas você está incentivando a ter um mercado mais quente e que gera outros mercados ao redor isso também então é muito importante entender que todos esses benefícios fiscais que tem renúncia e tal etc é na verdade um ganho para o consumidor que é a ponta final que vai ter mais opções vai ter produto mais barato vai poder também ter uma renda a mais para poder comprar aqueles produtos a medida que se esquenta a economia como um todo então nenhuma dessas renúncias são feitas de forma aleatória sempre é levado em consideração o seguinte o que nós vamos ganhar em troca disso a gente está renunciando algum imposto aqui o que está sendo feito de incentivo na indústria e como vai vir mais imposto de forma nominal a partir do momento que aquela produção aumenta ali no local então fica esses dois toques mesmo abaixar imposto é sempre melhor para a população incentiva a economia e para a mídia também ficar um pouco mais imparcial porque na verdade essa parcialidade toda só está fazendo perder a crença nela e que ela tem sentido muito como que o Cleitinho aqui que é um grande líder na internet o próprio Bruno que falou agora há pouco também vários vídeos na internet também eu também tenho meus vídeos são vistos bastante na internet então a mídia está perdendo espaço justamente por culpa dela a partir do momento que ela começa a tratar de forma parcial as notícias perde a credibilidade e isso não é bom porque para o país também cada vez mais independente é bom ter críticas acertadas até mesmo para a gente saber o que criticar e o que tem que olhar ok? obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô uma palavra deputado pela ordem Cristiano Silveira obrigado presidente eu só queria presidente em primeiro lugar dizer que a questão de ordem regimentalmente não pode ser uma prorrogação do debate de tribuna tal deputado que antecedeu não foi o deputado Bartô disse que queria continuar a discussão que havia sido iniciada na tribuna então eu entendo que a mesa depois precisa pacificar o entendimento regimental da questão de ordem entretanto eu não posso deixar de dizer que aqui alguns equívocos de compreensão do nobre parlamentar primeira coisa importante lembrar o partido dos trabalhadores trouxe o país a números sociais e econômicos que desmentem a máxima bolsonarista de que o PT quebrou o Brasil é verdade que o último ano de governo o primeiro ano então do segundo mandato da presidenta Dilma foi o ano onde a crise se abateu de maneira mais robusta no país mas o presidente Bolsonaro ele não sucede a ex-presidenta Dilma ele sucede o ex-presidente Michel Temer lembrando de novo a história quando a Dilma foi impeachment com o voto favorável do Bolsonaro o que o tornou eleitor de Michel Temer porque consequentemente colocou Michel Temer na cadeira de presidente e como se não bastasse deu todo o apoiamento o partido mais leal a Michel Temer inclusive nas questões de investigação do Temer eu acho que o Bolsonaro ele é muito moralista quando é o desafeto ideológico mas não vê problema da corrupção daqueles que ele simpatiza como foi o caso da sustentação e apoio que deu ao governo Michel Temer passado mais de três anos o governo Bolsonaro sucede o governo Michel Temer e não o governo do partido dos trabalhadores lembrando também que as péssimas condições de governabilidade da presidenta Dilma foram assumidas pelo próprio presidente do PSDB à época Tasso Gereissati que em documento publicado na Folha de São Paulo disse que o PSDB errou em ter embarcado na agenda política das pautas bombas no Congresso Nacional isso está lá é só para quem quiser ver e vou repetir presidente Jair Bolsonaro não é esse santo todo foi citado aqui relações do PT com empresas é verdade as empresas ganharam muito dinheiro cresceram empregaram negociaram em países do exterior infelizmente a operação Lava Jato que tem um componente sim do combate à corrupção mas teve um outro componente da entrega do país desmontou a nossa expertise e desmobilizou milhares de postos de emprego e entre as empresas citadas a empresa JBS o presidente Jair Bolsonaro recebeu o dinheiro da JBS 200 mil reais caiu na conta enquanto caiu na conta falou opa, acho que eu não quero dessa maneira devolve o dinheiro o dinheiro vai para o partido e volta de novo para a sua conta quanto? 200 mil reais o presidente Jair Bolsonaro não é o paladino dessa moral toda vou relembrar mais de 100 parentes empregados ao longo dos últimos anos pelo clã Bolsonaro quer indicar o filho para ser ministro gasto excessivo do cartão corporativo utilização de helicóptero para casamento o governo Bolsonaro ele é tão tolerante com as transgressões éticas legais e morais que quando o juiz Sérgio Moro foi perguntado o que ele poderia dizer sobre o uso do caixa 2 pelo ministro Onix o ministro Moro disse que não havia mais problema porque ele havia pedido desculpas esse é o governo Bolsonaro então nós vamos iniciar aqui um movimento que se dará dessa maneira para cada mentira que foi dita sobre o Partido dos Trabalhadores eu trarei uma verdade sobre o governo Bolsonaro muito obrigado deputado Cristiano Silveira pela ordem deputado Mauro Tramonte senhor presidente é rápido eu gostaria de trazer aqui dois detalhes que eu acho importante demais para todos nós nós estamos entrando com requerimento aqui senhor presidente para que seja encaminhada a secretaria de estado de saúde pedido de providências urgentes para que possa ser disponibilizado os medicamentos para tratamento aí da fibrose cística haja vista decisão judicial transitada em julgado que ampara os portadores da referida doença com o fornecimento desses medicamentos pelo estado crianças também estão aí sofrendo com a ausência desses medicamentos para quem não sabe a fibrose cística é uma doença genética incurável que ela acaba afetando o sistema digestivo que na ausência do tratamento adequado pode levar até a morte em decisão transitada em julgado o estado foi condenado na ação civil pública a fornecer medicamentos para o tratamento dessa doença ocorre que o estado não vem cumprindo a decisão afetando muitos pacientes e até mesmo suas famílias diante da ausência desses medicamentos que são indisponível ou desculpe indispensável para a manutenção da vida desse cidadão e está indisponível o medicamento nós estamos então fazendo esse requerimento a sensibilidade da secretaria estadual para fornecer esses medicamentos e segundo assunto senhor presidente é que nós estamos aí completando 13 anos da lei Maria da Penha no meu ponto de vista é uma lei muito boa é uma lei que realmente ela ajuda mas precisa ser modificada urgentemente as mulheres continuam morrendo as mulheres continuam sendo agredidas perseguidas mortas com tiro com facada com um monte de coisa nós temos que fazer com que essa lei seja muito melhor aplicada dando condições aí melhores condições nesta lei para a polícia civil para a polícia militar para o ministério público para a defensoria pública para a própria justiça o senhor tem uma ideia senhor presidente e demais colegas a cada dois minutos no Brasil é concedida uma medida de segurança para as mulheres a cada dois minutos no Brasil mas não é o suficiente porque muitas vezes um papel não afasta a intenção de um agressor de matar de fazer alguma coisa ruim essa lei é boa mas ela tem que ser modificada ela tem que ser melhorada que seja colocar tornozeleiro eletrônico em todas as mulheres que estão sendo ameaçadas pelos seus companheiros e seus companheiros que elas fiquem com algum tipo tem alguns por aí poucos que tem esse aparelho que apita quando o cara chega perto alguma coisa tem que ser feita a lei veio para melhorar realmente ela traz resultados bons mas tem que ser melhor aplicada dando condições aos órgãos de segurança para que possam trabalhar com mais logística mais condições para proteger as mulheres quer dizer a mortandade de mulher também é problema nosso nós também temos que correr atrás para trazer soluções obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Mauro Tramonte pela ordem deputado coronel Henrique senhor presidente senhores deputados presentes eu vim a essa tribuna senhor presidente para tratar de um tema muito rico para Minas Gerais que é o nosso agronegócio eu como presidente da comissão de agropecuária e agroindústria venho aqui a essa tribuna dizer que nós nunca podemos esquecer que essa é uma agenda positiva para Minas Gerais no dia de amanhã estaremos junto com integrantes da comissão e também outros deputados visitando uma importante região do estado de Minas Gerais que é o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba inicialmente participando de um evento em Campo Florido um evento do setor sucro alcooleiro tão potente no nosso estado responsável pela produção de cana de açúcar que tantos produtos trazem para o estado de Minas Gerais e posteriormente iremos nos deslocar para a cidade de Araxá onde participaremos de um importante evento do nosso queijo Minas artesanal e também senhor presidente dizer que estive na Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento junto com a nossa secretária senhora Ana Maria Valentini e também com o diretor do Instituto Mineiro de Agropecuária senhor Tales no sentido de alertar e verificar que aquele órgão está muito preocupado com os investimentos no nosso agronegócio prezado amigo deputado Fernando Pacheco o estado vive uma crise enorme não há possibilidades reais de investimentos em pesquisa em contratação de pessoal mas a parte atinente a defesa sanitária nós não podemos descuidar o estado de Minas tem no seu agronegócio importante movimento econômico no seu PIB e a parte sanitária limita a comercialização dos nossos produtos tenho observado os esforços que o governo do estado tem feito no sentido de valorizar de reequipar tanto com material como pessoal o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária Existe um esforço interno no sentido de contratação de médicos veterinários para trabalharem como fiscais agropecuários garantindo a sanidade garantindo um produto seguro para a nossa população o profissional habilitado a fiscalização de produtos de origem animal de segurança para o povo de Minas Gerais é o médico veterinário atuando como fiscal agropecuário portanto faço um apelo um esforço do governador do estado para que possa contratar médicos veterinários para atuarem nesses importantes locais de fiscalização sanitária e digo mais a contratação de profissionais para atuar dentro da Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento tem um importante viés de saúde pública pois quando fazemos controle sanitário de produtos de origem animal na realidade estamos fazendo saúde pública na realidade estamos protegendo o povo de Minas Gerais estamos protegendo as pessoas para que consumam alimentos de qualidade evitando as famosas zoonoses que são doenças que podem ser transmitidas dos animais para o homem fortalecendo um moderno conceito senhor presidente de saúde única em que a saúde humana a saúde animal e a saúde ambiental está totalmente relacionada além disso senhor presidente tive oportunidade de apresentar ao coronel Estevam comandante geral do corpo de bombeiros militar prezado deputado João Leite uma proposta de criação de um quadro de médicos veterinários dentro do corpo de bombeiros militar o corpo de bombeiros nos últimos meses de 2017 para cá fez 42 mil ocorrências envolvendo animais e não possui nos seus quadros nenhum médico veterinário o comandante geral ouviu de bom grado essa proposta que além de prestar assistência na ponta da linha para o bombeiro militar nessas ações com animais o médico veterinário também poderá prestar assistência técnica aos canis militares da corporação e os nossos cães demonstraram o seu valor durante a tragédia de Brumadinho portanto agradeço a ser ouvido pelo governo de Minas Gerais nessas demandas dos médicos veterinários do estado muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 8 às 14 horas com a hora do dia a ser publicada levanta-se a reunião muito obrigado a todos